Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um livro comentado. Essa semana é uma semana de russos, vou falar de mais um russo. Eu vou falar aqui de um russo que é contemporâneo do Dostoyevsky, que eu cheguei a comentar em uma resenha anterior, em uma dessas resenhas anteriores. Vou falar de Nicolai Gogol, daqui o livro. Nicolai Gogol, Almas Mortas. É daquela mesma coleção do Crime e Castigo, é a coleção da Nova Cultural, alguma coisa assim. Enfim, aquelas coleções de banca que eles lançam em livros de capa dura. Nicolai Gogol era filho de proprietários rurais, como era muito comum na Rússia czarista lá do século XIX. Ele nasceu em 1809 e morreu em 1852. Ele viveu 42 anos. Ele era filho de proprietários rurais, era um rebelde quanto a isso. Aos 20 anos, ele foi para São Pedro. A nacionalidade dele é dupla, na verdade. Ele nasceu em uma cidade que pertencia ao Império Soviético da época, mas que hoje pertence à Ucrânia, né? Então, os dois países reivindicam a sua nacionalidade, mas, em teoria, ele é ucraniano. Ele foi para São Petersburgo, aos 20 anos, se encontrar com o Pushkin, que até aquela época era o maior nome da literatura russa, o grande poeta Pushkin. Tem poesias muito interessantes. É que eu não faço vídeos de resenhas de poemas, mas, enfim, vamos ver para frente. Ele teve problemas de saúde durante a sua vida. Na verdade, ele teve mais problemas de saúde mental do que saúde física, né? Ele teve problemas, ele sofria de hipocondria, ele teve crises de misticismo, de religiosidade. Ele tinha... A cabeça dele era muito, vamos dizer assim, era muito ativa, muito mais ativa do que deveria ser. Tanto é que ele acabou morrendo cedo, com 42 anos. Em grande parte, por conta disso. E também cometeu alguns atos de insanidade, como queimar vários manuscritos no final da vida, inclusive o final deste livro. Infelizmente, Almas Mortas de Gogô é um livro que perdeu o seu final. E na segunda parte do livro, ela... O final, ele queimou os manuscritos, então a gente ficou sem saber como é que termina o filme, como é que termina o livro. Mas, de certa maneira, isso te abre uma possibilidade de você criar diversos finais para o livro. Então, o personagem principal é Pavel. Eu vou chamar de Pavel, porque é o nome mais fácil dele. É Titikov, Titikov, o sobrenome dele, vamos chamar de Pavel. Pavel é um funcionário, um burocrata do Estado russo, que foi afastado das suas funções por desonestidade. Novidade, né? Burocratas desonestos. Não existe só no Brasil, existe no mundo inteiro. Então, ele foi afastado do seu cargo e passou a desenvolver um plano inteligente para ganhar dinheiro. Naquela época, na Rússia arquizarista, a sua fortuna, a sua importância era medida de acordo com a quantidade de servos que você possuía, porque a Rússia era praticamente rural, totalmente rural. Então, o proprietário rural mais poderoso, mais rico, era aquele que tinha mais servos. Então, qual foi a ideia do nosso Pavel? Ele começou a rodar todo o interior da Rússia, toda a imensidão do Império Russo. Tem umas descrições fantásticas da paisagem, de tudo mais que acontecia, que é muito interessante. E ele negociava almas mortas. Quais eram as almas mortas? As almas mortas eram aqueles servos que morreram, mas que o censo ainda não tinha chegado lá para constatar. Então, por exemplo, o proprietário de terra tinha 100 servos, mas 20 já tinham morrido. Mas, como ainda não tinha passado pelo censo, então o censo não sabia que ele não tinha mais 100. Agora, ele tinha 80, porque 20 morreram. Então, o que fazia o Pavel? Ele ia lá e negociava a compra, por exemplo, desses 20 que estão mortos. Porque, legalmente, para a burocracia estatal, eles ainda estavam vivos, porque não tinha sido feito o recenseamento da população. Então, o que ele fazia? Ele comprava, ele negociava as almas mortas, ou seja, os escravos mortos. Na época, quando se falavam que o proprietário de terra tinha 100 servos, que, na verdade, eram escravos, porque eles viviam em sistema de escravidão, a escravidão russa só foi encerrada a partir de 1860, e esse livro é de 1942. Então, é 20 anos antes do fim da escravidão russa. Então, os servos, na verdade, eram escravos. E eles eram referidos como sendo almas. Então, o proprietário de terra X tinha 100 almas. As 100 almas seriam os 100 escravos, os 100 servos que ele tinha, por exemplo. Então, as almas mortas seriam os escravos mortos, os servos mortos que eram negociados. E Gogol era muito famoso pelo seu humor, o humor da sua prosta era fantástico. O Nariz, que é considerado um dos contos mais engraçados de todos os tempos, é o conto mais famoso do Gogol. Então, nesse livro, ele também cerca todo o personagem através do humor. O Pavel é uma espécie de um vendedor contemporâneo, daqueles muito bons. Porque cada vez que ele chega numa propriedade e na conversa que ele tem com o proprietário rural, ele consegue identificar quais são as características daquele proprietário. E ele fala exatamente o que o cara quer ouvir. E, através disso, ele consegue ganhar a confiança do cara e consegue fazer o negócio dele. E vai acumulando as almas mortas lá, que ele pode usar como moeda de troca. Porque, como na burocracia ainda não constam como pessoas falecidas, então aquelas almas mortas são pessoas que, para a burocracia, elas existem. Então, ele pode fazer dinheiro com aquilo lá, ele pode emprestar, ele pode conseguir dinheiro a juros, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Aquilo lá é um patrimônio que ele está conquistando. Então, ele consegue identificar, em cada proprietário de terra, qual é a necessidade e o que ele quer ouvir. Então, ele consegue fazer o seu negócio assim. E ele vai de local em local, vai narrando toda a estrutura da época, que é uma estrutura burocrática incrivelmente corrompida. lembra muito, por exemplo, o Brasil de hoje, não por causa do... Lá era uma época colonial, era uma época de zona rural. Nós vivemos hoje na zona urbana. Mas, assim, a corrupção endêmica da burocracia estatal é aquilo que nós estamos vendo no Brasil hoje. É exatamente igual, não mudou em nada. Tem quase 200 anos que foi escrito esse romance, 170 anos, e continua tudo igual. A burocracia estatal, em quase todos os locais, é corrupta em sua grande maioria. Claro que não todos, mas em sua grande maioria é. E esse romance, Almas Mortas, o Gogol denuncia exatamente isso. Ele denuncia a corrupção do sistema estatal, do sistema da burocracia estatal, e denuncia também, óbvio, as condições de vida do povo russo, que tem alguns poucos que são os donos das propriedades rurais, e tem a grande maioria que é escrava. Então, eles viviam numa situação muito ruim naquela época. Então, isso é o que ele denuncia. São as duas coisas que ele denuncia no seu romance. Ele denuncia a corrupção da massa, da burocracia estatal, e ele denuncia os maus tratos dos camponeses, dos escravos, através dos grandes proprietários rurais. Ele faz isso com muito humor e muita graça. O livro, ele te prende muito a atenção. Como eu disse, no final, a gente não tem o final, porque o final ele destruiu. Então, o que aconteceu depois de um certo ponto da segunda parte do romance? O que aconteceu, se ele se deu bem, se ele se deu mal? Isso vai ficar por conta da imaginação de cada um, porque, infelizmente, o final oficial do autor se perdeu nas chamas de uma lareira. Então, é isso. É um livro muito interessante. É um dos clássicos da literatura russa. O Gogol escreveu muito pouco. Ele escreveu durante 10, 11 anos apenas. Além desse romance aqui, tem Taras Bulba. E tem alguns contos. O Inspetor Geral, o Retrato e o Nariz, que é considerado um dos contos mais engraçados do mundo. É um dos contos de humor mais famosos do mundo. Então, ele tem, assim, uma dúzia de contos e dois ou três romances apenas. Ele tem muito pouco escrito, mas a obra dele é muito interessante. É uma obra de crítica social, crítica governamental e sempre tratado com muito humor. Ele sempre usou muito humor na sua prosa. Então, desculpa, é um livro que eu recomendo para vocês. Então, se vocês gostaram, dedinho para cima. Se não gostaram, dedinho para baixo. Se quiserem ser notificados pelo YouTube quando tiver um vídeo novo, basta clicar aí em inscrever-se no canal. Essas vídeos que eu faço são demonstrações das minhas palestras literárias e de aulas particulares. Então, se alguém tiver interesse, o contato está na descrição do vídeo. Ah, faltou dizer que o Gogol é do período realista. Período realista russo. Ele faz parte da escola realista russa. Então, é isso. Uma saudação e até a próxima.